Oi, que bom te ver para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo eu venho mostrar uma orquídea e falar um pouco sobre ela, né? E tá todo mundo mostrando e eu não poderia ficar de fora Ela é linda, né? Ela é brasileira e é uma orquídea catleia espécie Ela é símbolo de Minas Gerais, né? E é uma das orquídeas perfeitas, né? Consideradas pelos orquidófilos uma orquídea perfeita Sua simetria, sua forma, né? E reúne orquidófilos de todos os lugares e até fazem encontro, né? Falando a respeito dela Ela floresce e abre, né? Abre com chave de ouro, né? O inverno, né? E o seu pico de floração é agora em maio e junho Já sabe qual é? Então se você não sabe, vamos ver a beleza dela Olha só! É a catleia valqueriana Aprecie sem moderação essa bela e maravilhosa catleia Uma catleia espécie, uma catleia brasileira, né? Então essa belezura toda, né? Foi encontrada, descoberta, né? Por George Gardner em 1839 E ela estava vegetando as margens de um rio muito famoso O rio São Francisco Essa catleia foi encontrada em Minas Gerais Tanto que ela é símbolo de lá Mas também ela é encontrada em outros estados, né? Como Goiás, Mato Grosso e São Paulo Sempre próximas a rios, lagos ou pântanos É uma orquídea que gosta, né? De bastante umidade Umidade ambiente Mas depois a gente fala mais sobre o cultivo dela E essa é uma catleia em homenagem a Edward Walker Né? Um botânico, né? Então Pessoal, ela também é encontrada, né? Em outra forma, né? E essa vale muito, mas muito dinheiro É a catleia feiticeira Né? Então Podendo chegar a 3 mil reais Um lance dela Pessoal, essa orquídea É a única catleia Que reúne admiradores, né? Então eles fazem campeonatos Fazem leilões, né? E A mais cara, como eu falei É a feiticeira E você pode encontrar ela É de várias formas, né? 11 tipos, né? Tem alba Semi-alba Rubra Cerulha Tem várias, né? Mas se você acha que eu estou falando grego Ou em outra língua Então eu vou explicar Pra vocês Essa é a catleia tipo Rosa Então falamos que a catleia é tipo Né? Aí temos a alba Que é branca A semi-alba Que é branca Com o labelo Escuro, né? Ah, essa sim É um sonho De Meu de consumo Então tem Tem várias, né? É uma orquídea De fácil cultivo, né? Planta pra colecionador, né? E Falar nisso, pessoal Ontem foi dia do orquidófilos, né? Então, meus parabéns Pra você que cultiva orquídeas Assim como eu E ama, né? Então, ontem foi o nosso dia Dia 22 Dia do orquidófilo Parabéns Devia ter gravado ontem, né? Mas com as correrias Estou gravando Apenas hoje Mais antes tarde, né? Do que nunca, né? Pessoal Ela é ou não é Uma orquídea Perfeita Eles falam Pela sua Simetria, né? Sua forma Ela é linda Parece ou não parece Tem um narizinho Nesse labelo Olha que linda Também dá pra encontrar Ela trilabelo Também Pessoal Então, o perfume Dessa orquídea É maravilhoso Lembra muito A canela Mas é um perfume Indescritível Ela é muito Perfumada Sua floração Dura apenas Um mês, né? Mas dura bastante Em relações A outras catleias Né? Então, você pode Admirar ela Por mais tempo É A floração dela É Ocorre Em maio Em junho Mas o pico maior É em Em maio Tanto que ela é chamada, né? De orquídea É Flor Das mães Ela também É Chamada De flor Do inverno, né? Pois ela abre Com chave de ouro, né? A chegada Do inverno E aqui Tá bem frio, pessoal Aqui no Paraná Tá muito frio E aí Na sua região Tá frio também? Ah Ah, e essa flor também É Essa orquídea É chamada De flor Das marias Quem é maria? Ó Tá aí A sua Sua Orquídea, né? Então Das marias Bom Essa orquídea É uma catleia Epífita Mas também Ela é rupícola Então Você pode cultivar Elas nas pedras Nas rochas Tanto que ela Tá cultivada aqui, ó Nas pedras E falar nisso Ela tem mais um botãozinho Pra abrir Então as catleias, né? Ela tem É um vegetal Super bonito, né? Bem gordo O bubo Bem gordinho Também É Pequeno Não é Não é tão grande, né? Então, ó Pessoal Essa catleia O diferencial Delas Para as outras, né? É que ela solta Um bubo Né? Um bubo Aqui, ó Um bubo Falso E daí Vem a floração Né? É Diferente Das outras catleia Né? Que vem Da base Daqui, ó Da folha Ó Da base Da folha E Ou Como espata Ou sem espata, né? Podendo ter Vários botões, né? Ou Dois botões Um Né? Tanto faz Mas essa daqui Não, né? Ela O bubo Esse é o diferencial Dela Ela solta Um bubo Né? Pra vir A floração O máximo De flor É só Duas, né? Por Bulbos, né? Olha que linda Então Essa Essa Catleia É uma Catleia, né? De fácil Cultivo, né? Gosta De bastante Umidade Umidade Ambiente, né? Já que Ela é Encontrada A margem De rios, né? E também Pessoal Ela gosta De alta Luminosidade, né? Não sol Direto Mas ela gosta De bastante Sol Luz, né? Pra poder Florir Geralmente A maioria Das orquídeas Tende a A Querer Luminosidade Pra dar Floração, né? Como você pode Plantar Essa Belezura Toda? É Você pode Cultivar Ela Em cachepôs Em vasos De plástico Né? Com substrato Ideal Para as orquídeas Eu sempre Dou dicas Aqui De substrato Né? Você pode Usar Vários Tem vários No mercado Mas ela É Não gosta De umidade É assim Encharcamento Então Evite Encharcamento Dá Dá pra Cultivar Ela Em vaso De Barro Né? Em Tocos Né? Ela Vai Super Bem Em Tocos Também Então Pessoal Essa É a linda flor Pra vocês Contemplar No dia No dia De hoje Obrigada Por você Que assistiu Até aqui Se você Gostou Deixa Aquele like Se não Tá inscrito Eu te convido A se inscrever Tocar A sinetinha Pra não Perder Os próximos Vídeos E eu espero Que vocês Tenham Gostado Fiquem Todos Com Deus E até A próxima Orquídea Tchau Beijos Da Cris Tchau